Bom, nós estamos aqui no nosso primeiro Williams Cast, o nome que a gente estava brincando aqui antes de começar. E para quem não me conhece, eu sou o Walter Bondioli, eu trabalho na Integrity e a gente cuida das marcas, entre as marcas da Williams. E nós estamos aqui hoje com o nosso CEO, Silvio Tonelli. Olá pessoal, espero que vocês gostem do anúncio que nós temos para fazer hoje, importante, estamos felizes. Um dia especial para a Williams no Brasil, muito orgulho para nós receber o JC Batera no nosso time de artistas internacionais. JC já conhece a marca e está retornando ao nosso time e nós estamos muito felizes em recebê-lo, muito honrados em recebê-lo. E nós queríamos realmente fazer algo especial para esse anúncio, para essa sua volta à marca, não volta à Integrity, mas volta à marca. Isso para nós é a mesma coisa. Então, isso é um motivo de orgulho, porque um baterista que usou e se aventurou e voltou, é muita alegria. Fale sobre isso para a gente ficar com vocês. O novo artista internacional da Williams. JC Batera. JC Batera. Primeiramente, muito obrigado. Obrigado também por esse momento aqui, essa produção de conteúdo, muito legal que a gente fez, que as pessoas vão ter acesso aí. E para mim também é uma grande honra fazer parte, voltar ali para a marca, né? Estar usando as peles de novo, já conheço. Igual você falou, eu me aventurei no início e quando a gente volta é porque gosta do negócio, né? Então, estou bem feliz, me senti muito honrado também pelo convite de estar nesse projeto. E vamos para frente, vamos para cima, que tem muita coisa legal para rolar aí com essas peles aí pelo mundo afora. Muito bom, muito bom. A gente está, para quem não sabe, vocês vão ver depois, nós estamos aqui no Cinepro, um estúdio muito bacana. E nós geramos hoje uma quantidade de conteúdo muito legal com o JC aqui. Nós gravamos duas músicas e mais um solo. E todo esse material que a gente procurou gravar aqui hoje, ele foi um material que nós estamos preparando com um foco nas peles. E em específico, para entender um pouco, conhecer um pouco da tua versão, a tua ideia dessas peles. Como é que foi para você, a tua experiência de usar. Você usou, basicamente, dois kits, três kits de peles diferentes, né? Uma coated e duas clear. E usou peles de caixa também diferentes e uma pele de bumbo que você não conhecia ainda, correto? E eu queria que você falasse um pouco da tua experiência. Como é que foi, por exemplo, usar a WC2 pela primeira vez nos tambores? Como é que foi para você? Eu só tinha usado, eu usei todos os modelos de pele porosa, menos a WC2 nos tons até hoje. Então, a experiência foi muito boa. Eu tinha mais ou menos na cabeça a sonoridade que ela poderia dar, né? Por ela ser uma pele com um filme duplo, né? Isso. E soou muito bem, inclusive no kit que a gente utilizou, que é um kit de madeira mista, né? Sim. E soou muito, muito bom mesmo, assim. Então, eu acho que nos meus kits ela vai também soar legal. Tivesse impressão, nesse kit soou bem. Eu já conheço os kits. Legal. Então, eu creio que vai soar muito bem e ficou muito bom na batéria que a gente utilizou. Muito legal. Supriu bem as expectativas. A DT2 é um tanque de guerra, né? É verdade. Eu falo que a DT2 é um tanque de guerra, porque muito punch, definição de nota, né? Uma pele que tem um ataque muito legal e um sustenho na medida. Acho que o Dot ajuda nisso. E a Azul, a W2, ela se tornou, assim, uma das minhas queridinhas. Logo quando lançou, eu tive acesso a elas e eu gostei muito da sonoridade, porque ela é uma pele de filme duplo, é uma pele clear de filme duplo, mas ela tem uma sonoridade, poderia chamar, dizer que é um pouco soft, assim, ela tem ataque e definição, não tanto quanto a DT2, mas eu acho que ela deixa o som do tambor muito redondinho, assim. Legal. Eu já usei ela nas baterias que eu tive, eu testei em todas e sempre tive um bom resultado. A W2 soou muito bem. Hoje ficou bem claro, falando sobre a sonoridade das pernas, né? Porque a gente tem a Target, que são dois filmes de 7 mil, né? E aí o Walter perguntou sobre a W2, que são dois filmes de 10 mil, entende? Então, assim, e nós percebemos a diferença sonora, tudo bem que a W2 tem coating, ela tem a porosidade, mas, assim, é impressionante como dá pra encontrar o som que você gosta no mix de produtos que a gente tem, né? E a gente não pode esquecer que o local onde a gente tá gravando hoje é um ambiente que é bem diferente do que você tá acostumado, do que até eu mesmo tô acostumado quando a gente faz os reviews, porque é um ambiente muito grande, muito amplo, o pé direito é muito alto. Então, a projeção sonora, ela é extremamente grande. E a W2, que é uma pele mais grossa, né? Geralmente, a gente vê o pessoal que gosta de uma afinação um pouco mais alta usar ela, né? Você usou uma afinação que deu, pelo menos na minha forma ali de interpretar, uma afinação média. Não foi nem tão alta, nem tão baixa. E ela deu um bom ataque, eu gostei. Só que ela teve uma característica, pra mim, que marcou bastante. Não sei se você sentiu. Ela tem um timbre mais quente. As notas, principalmente as notas mais rápidas, elas vieram mais na cara. Não que as outras não venham, não é isso. Mas, por ser uma pele porosa, num ambiente grande, existiu essa definição. Então, ela supriu uma demanda que a gente, talvez, não está acostumado a ter com uma pele de filme duplo. Às vezes, pele porosa, ela tem umas espadas harmônicas, que às vezes são muito mais... Embola um pouco, né? Mais aflorados, embola um pouco, né? Na WC2, a gente encontrou essa definição. Eu, particularmente, achei, né? Tipo, tudo definidinho, as notas. Durante a música, teve uma virada ou outra mais rapidinha, em que você consegue perceber todas as notas feitas no tambor, né? Sem aquela sobra que encobre as outras notas. A nuance das notas estão ali. Elas foram preservadas. Uma outra coisa também que é interessante, muita gente esquece disso, que mesmo a Target, como o Silvio colocou, né? É dois filmes de sete. Só que ela tem um anel ali, que tem um agente redutor de overtone. Que é uma coisa que muita gente fala assim, ah, mas é... Poxa, é uma pele de filme duplo, clear, mas o que muda? Esse agente faz muita diferença. Porque você colocou, né? Tanto uma quanto a outra, tanto a WU2 quanto a DT2, elas têm um som pronto. Você colocou elas, eu montei as peles ali com a parafusadeira e você deu uma afinada do grave para o agudo, né? Foi diferente do que a gente fez com a WC2. Na WC2 a gente colocou alto e depois baixou. E você percebe que não tem sobra. Esse agente redutor faz diferença. Você já tinha sentido isso? Você teve alguma experiência com alguma outra pele que você lembra que tenha isso? Porque eu, de cabeça, eu tentei lembrar e eu não lembrei. Não. Uma experiência que eu tenho foi com a DT2. O primeiro kit DT2 que eu peguei, ele já me surpreendeu porque eu encostei ele na bateria, né? Encostar que eu falo é tipo assim, colocar e dar aquela viradinha na chavinha. Enquanto trocava as outras peles. Quando eu toquei, o tambor já soava. Já vinha. Então, foi um pouquinho mais de ajuste. Eu cheguei na afinação muito rápido. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção. Eu acho que eu nunca utilizei anel abafador nem mongel nessas peles. Se eu bem me recordo aqui, nunca utilizei. Justamente porque eu acho que os filmes, né? Mais o anelzinho ali. Igual você falou. Qual a palavra que você usou? Ele é um redutor de harmônico. Redutor de harmônico. Isso. Que tá entre as camadas da pele, né? Que é uma sacada da target. Eu acho que ele já é suficiente. Pro som que eu faço, eu preciso de profundidade. Principalmente em tambores maiores. Então... O tribal. O famoso tribal. Tem que ter. E aí o tribal tem um lance no tribal. Você precisa de definição de nota também. Então, peles de filme duplo, né? Com esse tipo de controle de harmônico, acaba ajudando muito você ter essa definição. Porque aí você não embola as notas. Visto é, você assistir vários vídeos de bateras que explodiram aí tocando tribal, você vai ver a grande maioria deles sempre tá usando um kit assim. As melhores sonoridades pra você ouvir definição e tudo são peles de filme duplo com essas características. Rola com a pele porosa? Rola também, tranquilamente. Muito da sonoridade também tá na mão de quem afina ali. Naquele mix, né? Pele, tambor e o ser humano. Sim. Mas essas peles de filme duplo, elas têm essa característica da definição. Eu acho que eu não me recordo de pele que o som venha tão pronto assim, que eu já usei. E hoje, pelo que a gente viu durante o dia que a gente passou no estúdio, a facilidade de afinar, né? Porque a gente trocou, a gente usou o mesmo kit, e aí a gente, a cada sessão, a cada trilha, a gente mudava de pele pra poder colher o material. E a rapidez com que o kit ficava afinado, e a gente se surpreendia com a qualidade de som. É verdade. Então, assim, eu fiquei impressionado, porque quando você leva pra um estúdio, né? Ali é que aparecem os detalhes. Não é verdade? Exatamente. Tanto os bons, quanto os ruins. Então, é nessa hora que você vê que a gente tá no caminho certo. Porque, por exemplo, nós temos uma pele de filme simples com 7 mil, nós temos uma pele de filme simples com 10 mil, depois nós temos uma pele com filme duplo de 7 mil, e agora uma pele duplo de 10 mil, que é a WC2 Coated. E agora nós vamos ter peles de caixa, de filme duplo de 10 mil e mais um Dot, que a gente vai chamar de 105, que é uma pele que vai ter dois filmes de 10, mais um Dot. Mais um Dot. De 5 mil, e aí depois por cima vem o Coated. Então, assim, tem muita opção, tem muita opção, né? Para os bateristas. Então, essas opções são boas, porque você atinge estilos diferentes, possibilidades de afinação diferentes, e na mistura de uma coisa com a outra, né? Madeira, pele e baterista, como você colocou ali, o cara vai encontrar o som dele com uma dessas peles. E eu, assim, eu acho muito difícil alguém não conseguir chegar num som que quer com essas opções que a gente vai entregar agora específicas para a caixa. São quatro opções de caixa, nós já temos duas em uso, são só peles de caixa, né? E isso é muito importante, tipo, esse lance da gente entender também o som, né? O som da... A sonorada que você quer tirar, muitas vezes ela está na tua cabeça. Então, você ter várias opções para você tentar chegar nesse som é muito importante. Por exemplo, eu gosto de fuçar tudo que eu posso. Você tem ideia, eu estava falando, acho que a única pele que eu não tinha testado até hoje, em tambor, foi a WC2. Mas todas as outras eu testei. para poder, dentre elas, achar as que tinham mais a ver com o som que eu faço. Qual vai ser a sua pele? Que você vai falar assim, a minha pele é tal. Até hoje, eu posso dizer para você que a minha pele é a DT2. Acho que de todas. De tambor. De tambor. Talvez em segundo lugar, eu diria que hoje a azulzinha está ali. A WC2, eu não posso... A porosa, eu não vou colocar ela na briga ainda, porque eu vou tocar mais com ela. Você vai fazer uma experiência. Eu vou colocar na bateria do estúdio, eu vou fazer mais gravações, tudo. Estimo eu que ela entre no top 3 ali. De caixa, sem sombra de dúvidas, a WCB2 e a W... A WC2M, que é a Maximus. É, a Maximus ganhou meu coração hoje. Testei hoje, né? Já ganhou. É que tinha a WC1D. Não. Ah, a WC1D. WC1D. É, a WC1D. É. Essa daí com o Dot, também era... Filme simples. Filme simples com o Dot. Mas você usa a WC1D nas caixas 14x6,5? É, eu sempre usei nas 14x6,5. Daí você tem mais possibilidade de afinação para o grave. Isso. Depois que veio a WCB2, aí mudou, porque ela veio grandona, né? Bem. Tipo assim, não que uma seja melhor do que a outra, mas me agradou muito a WCB2, pelo som que eu faço. Hoje você teve as duas na mão, WCB2 no primeiro momento, e a Maximus depois. Vai até aqui, a caixa. Como foi essa experiência sonora? Eu percebi que a durabilidade está excelente, né? E como foi a sonoridade? Qual você, das duas, você falou, vou fazer um show amanhã no Maracanã, com a Eloísa, 200 mil pessoas, eu preciso da caixa do século. Eu acho que eu levava duas caixas. Não, eu acho que eu levaria a Maximus. A Maximus. Eu tenho uma leve impressão que ela vai ganhar um espaço ali no meu coração, nas minhas caixas, porque eu gostei, gostei tudo. A construção, gostei da afinação, a sonoridade veio legal ali, a gente usou um gelzinho, acho que sem o gelzinho, eu ganho um pouquinho de harmônico, que em alguns estilos musicais, cai muito bem, você tem uma sobra de harmônico. Lá no estúdio mesmo, a gente sempre grava bastante coisa e a gente deixa sobrar a caixa mesmo. O produtor que a gente sempre tem mais cliente lá, ele sempre gosta de uma sobrinha, né? E eu percebi que ela tem uma sobrinha na medida, que a gente não precisa forçar demais a questão do abafamento, principalmente quando a gente grava o worship, né? Que tem que botar muita coisa. Daqui a pouco a tua pele está com 4 mongel, 3 anel abafador, não. Então, acho que é o tipo de pele que possivelmente vai ser meu carro-chefe ali, junto com a WCB2, que também ela não abre uma... A WCB2, eu acho que é a pele hoje, tirando a Maximus, que tem a maior possibilidade de afinação, de grave até bem alto. A gente até estava brincando aqui, antes que são níveis de afinação, né? Alô, fininho, um abraço para você. Fininho, do Eli Soares, ele é o cara que trouxe para nós um novo conceito de afinação alta, né? E ela aguenta. A Maximus, ela é uma pele que a gente trouxe depois e a gente também testou, ela também aguenta. Só que a WCB2, ela está disponível já há mais tempo. Então, todo mundo tem acesso a ela mais fácil. A Maximus, ela ainda é um produto que não está disponível no Brasil. A gente está num processo de implantação, né, Silvio? É. Na verdade, a gente depende do importador, que faz um bom trabalho. E ele tem uma opção de investir na WCB2, com pele de caixa. E está dando certo. O Brasil tem adorado a caixa, a pele. Tem resolvido. Nós não temos problema de assistência, de garantia, nada disso. É uma pele que resolvemos. E está atendendo bem. Então, pode ser que você que esteja assistindo o vídeo, já tenha a Maximus disponível, né? É verdade. Hoje ela não está ainda, mas pode ser que a gente esteja. É verdade. Em algum momento, nós temos certeza que ela vai estar, assim como as outras peles que a gente falou, né? A DS49 e a H5, que são peles que vão ser lançadas. Mas isso é uma conversa para um outro dia. Agora, para a gente encerrar das novidades ali. Você usou a Shadow, né? Que é uma pele que foi desenvolvida para ser uma pele de resposta, né? Uma pele de filme simples, de 10 mil, com um anel interno de 5 mil. E que eu já tinha usado ela como batedeira. E quando o Silvio me disse que a pele que você havia solicitado para essa gravação não estava disponível, no mesmo momento eu respondi para ele, pode levar uma Shadow. Aí você chegou aqui e viu que a gente colocou ela, colocando só o kickpad ali para proteger e você tocou as três situações ali, as duas músicas e o solo. Como é que foi para você usar essa pele? Surpreendeu muito, né? Porque acho que o... Quando você olha para a pele preta, você já imagina ela como uma pele de resposta, né? Mas, tipo assim, sonoridade ficou excelente. Eu já sou acostumado a utilizar a pele de bumbo sempre com filme simples e anel abafador. Ela é só um pouco mais grossa, né? Que é um filme de 10 mil. W1SC. Então, tipo assim, eu... Para ser bem sincero, talvez eu não tenha percebido muita diferença de sonoridade. Ela chegou muito perto da outra lá. Que é o quê? O que eu curto nesse lance da pele simples? É um pouco de definição de kick, né? E o som mais profundo de bumbo. Mas aí é aquele lance da sonoridade, né? Que está na cabeça, assim. Eu já não curto muito pele de filme duplo no bumbo. Acho que é muito... É muita informação para a sonoridade de bumbo que eu curto. Então, eu gosto da pele simples mesmo. Só o anelzinho ali para dar aquela segurada. Né? E um travesseirinho de leve dentro do bumbo. E o som da madeira... O mesmo som. Vindo. Então, era exatamente como estava aí, né? Tinha um travesseirinho e a pele. Então, eu achei que ela surpreendeu mesmo. Tipo, você olha e você vê. Não, isso é uma pele de resposta. Mas ela funciona, tipo, lindamente ali com pele batedeira. A sonoridade é excelente. Né? A gente conferiu a gravação ali ouvindo. Tipo, o som limpinho, sem passar nada, né? Equalizador. Nada, nada, nada. O som do bumbo vinha. Som de bumbo orgânico, pesado. Som de madeira. Então, funcionou muito bem. Legal. Surpreendeu a shadow no bumbo. É, a gente começou, assim, uma ideia de ter só a pele de resposta. E daí, uma situação... Até eu já contei no próprio review, né? Que o pessoal vê. Um artista pediu pra nós uma pele de 24. Nós não tínhamos. Só tinha essa. Mandamos essa e ele acabou usando de batedeira. E ficou incrível. Mas fica. Então, o resultado foi bem bacana. E aqui, pra nós, numa matéria que de... Vou colocar assim, uma matéria de maneira mista. Ela veio pronta. Um excelente volume de projeção, né? E o kick matador. Até algumas frases que você faz usando duplo, tá ali, as notas certinhas, bonitinhas. Não tem nenhum tipo de embolo, nem nada. E é uma pele... É, a gente tem uma pele... A gente tem a shadow, que é uma pele que é tradicionalmente usada pra resposta, por ser preta. E tem uma característica de resposta. E a gente tem uma pele idêntica, só que ela é clear, que é a clear extreme. Porque ela é um filme com 10 mil e anel abafador interno. Então, teríamos essa pele disponível para os bateristas. Quem não gosta da pele preta... Se você não quer preta, a batedeira clear existe. Existe. Com a mesma característica. A extreme, ela é o mesmo visual da W1 SC, só que o anel é branco. É branco. E a W1 SC, o anel é preto. É o que vai diferir mais uma da outra. Uma é de 7 mil com anel preto. E a branca com anel branco de 10 mil. De 10 mil. Isso a gente chama de extreme. Ela foi testada pra aguentar a pancada. A pancada, é. Bom, a gente teve um bom dia. Nós fizemos as gravações. Agora a gente tá matando aqui com esse bate-papo. Mas eu queria saber, assim, da tua parte, tua experiência no geral, o que você sentiu das peles? Elas resolveram o teu problema? Você usaria, como o Silvio colocou, usaria esses kits ali em qualquer situação? Ali já te atendeu? Resolveu tudo? Com certeza. Usaria todos os kits. Igual eu sempre instruo a galerinha que me pergunta sobre peles, né? Acho que, por exemplo, a DT2 é uma pele ótima pra você ir pra estrada, pra você tocar, pra você surrar, colocar na sua igreja. Onde muitas baterias tocam, onde tem culto direto. Ou numa bateria de uma locadora. É uma pele que resolve sonoridade, afina, faz tudo. E as porosas eu utilizar no estúdio, uma gravação, algo mais refinado. Então, assim, atende. Principalmente esses kits que eu utilizei, que eu escolhi, realmente são os kits que, cara, geral, vai me ver usando. Esporadicamente vão me ver usando um outro, talvez uma vermelha, um RDT2. Mas, esses kits com certeza vão ser os que vocês vão ver sempre nas minhas baterias. Porque foi o que me identificou. Falando sobre sonoridade, foi o que eu mais me identifiquei. Bacana. Bom, eu acredito que nós estamos aqui agora pra encerrar. Agradecer mais uma vez a tua participação. O JC que voou de Curitiba pra Londrina. Nós ficamos nesse dia aqui, foi um dia bem bacana. Foi muito bom. E, logo mais, nós vamos ter todo esse material disponível nas redes sociais da Williams. E, provavelmente, na rede social do JC também. Então, fique ligado. Visite nosso website. Visite nosso canal no YouTube. É muito bacana. Tem muito conteúdo de review. Todas essas peles que a gente falou aqui, praticamente, tem material com review lá. Alguns reviews que eu mesmo fiz, outros de outros artistas. E, se você quer alguma informação específica de um modelo, quer saber, quem tem essa dúvida, não encontrou, não tem problema. Vá no nosso Instagram. Pode mandar no inbox. Nós mesmos respondemos. E vamos procurar sempre tirar essas dúvidas e resolver pra que você não fique com nenhum ponto de interrogação na cabeça. É pra isso que nós estamos aqui. Agradeço mais uma vez, JC. Agradecemos também o pessoal do Cinepro. E, CEO, alguma consideração final? Foi excelente tê-lo aqui. Faremos mais vezes, com certeza. E, agora, é jogar o material na tela. Com certeza. Vamos pra cima. Muito obrigado a vocês. E, ó, vamos trabalhar. Até a próxima. Valeu. Valeu.